Fala galera, é Calmas Bruce e nós vamos para o segundo episódio de Barviews de 2. Nesse episódio eu não vou ficar comentando, não vou ficar gritando, eu vou tentar concentrar na partida, tá? Então, a gente se vê até o final da partida. Falou galera! É, eu vou escolher ser americano e eu tenho que tomar 3 bases árabes e os árabes não conseguem tomar nossa base. Então, é tomar as 3 bases e manter. Então, vamos lá. We're losing this battle. Start fighting or I'll find someone who can. Attack this position. Hey, I need a ride. Let's move. Enemy troop. Go, go, go! We've retained control. Good work, men. Requesting repairs. Over. Enemy troop. Requestion cleared and under control. Attack this position. Requesting a pickup. Over. No, sir. We got hostile armor. Oh! Let's move. We need repairs here. I'll see more motive. I might be Toys naar worship. �ack's ouen. We gehen, caramel everybody. We gotwiek vamos. We, Methodist, exile. We, Methodist. We, Methodist, exile. We have to move. We, Methodist,lane Wilson. Um, dois, dois... Enfim Enfim Defend this position We've lost control of an outpost Get back The artillery nearby belongs to your team If this is destroyed your commander will not be able to give you artillery support Mhmm Hey! I need a ride! Roger that! Negative Hostile infantry spotted, over We've retained control of an outpost We've retained control of an outpost We've retained control of an outpost Roger that Position cleared and under control Requesting of pickup, over Attack this position Let's move Go! 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 Enemy troop Press your enter vehicle key to get in No, sir No, sir We need to move to him We got hostile armor We need to move to him No, 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 no No, no, no No, 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 no Position cleared and under control Attack this position O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 ns que é isso? O que é isso? Beritura. Passa que é isso. Posição cleared and under control. Enemy troupe! Attack this position. Hostile infantry spotted, over. Defend this position. We've lost control of an outpost. Go! 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 Requesting repairs, over. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I need a ride. 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 I need a ride.